Música Vamos, 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 vamos Vamos bater palmas, vamos sair do chão Vamos chegar, gente, chega mais tempo ali Música Chega aí, gente Vem do chão, vem, 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 vem Chega aí, Arthur Nogueira Obrigado, Zé Machado Música Faz barulho, Arthur Nogueira Boa noite Sai do chão, bate palma aí, Arthur Nogueira Explode coração na maior felicidade É lindo, é lindo, meu salguerão Contagiando e sacudindo essas riscos Música Música Só meu sorriso, felicidade Tenho ruta na paz, vejo o balanço da sombra Eu vou para te dar falta de amor Eu vou para te dar falta de esperança Eu te abate, vou navegar Eu vou para te dar falta de amor 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 Vem cada banco mistrado, eu deixo o retrato Enquanto as crianças, controle, afogantes e hábitos O sol é falso, minha alegria é do mundo Chega ao rio de jacineiro É a opção da calonave do jogo Vamos ver do dia a dia, é o dia da magia É o chão do que, tudo que eu quero Trabalho, eu toque, eu toque no coração É o brail, é a felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando essa cozinha, essa cidade flore Eu sou o coração É o brail, é a felicidade É lindo, é lindo o meu salgueiro Contagiando essa cozinha, essa cidade flore Travo com ele E eu, 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 eu. E eu, 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 eu. E você, eu, 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 eu. E você, eu, 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 eu. E você, eu, eu, eu. Eu vou te amo todo o meu pai, Eu choro em fogo, sorri, felicidade. Eu vou, te amo a papaca, Venho o balanço da sua alta. Eu vou, me parei, joga saudade. Amor, me amod Jasmin, Se solte todo o meu pai, Vou navegar, vem buscar a pena em cima Não é o abraço da folga Eu vou, não apareço da sua vida Ah, vou, não me importar a esperança E a vida assim Vou navegar, vem buscar a pena em cima E a palavra que tem E a palavra que tá no ouvido Deixo o retrato E a fantasia Cultura, portóis e hábito Foi o refazço Minha alegria Chega o Rio de Janeiro, terra do samba, é um lar que continua Vão viver do dia a dia, revelando a magia do tempo Do que o Carnaval explode, explode coração É a maior felicidade, é lindo o meu salgueiro Contagiando a música dessa cidade É a maior felicidade, é lindo o meu salgueiro Contagiando a música dessa cidade Faz barulho a Turuguês! Que delícia de festa! Parabéns à Prefeitura! Obrigado, José Paulo, pelo convite, toda a diretoria do evento E a todos vocês que estão de parabéns! A gente queria aproveitar a oportunidade e agradecer aí ao secretário de Cultura O Grande Gugu Deve estar por algum cantinho aí, mas ele vai subir no palco daqui a pouquinho Obrigado!